O asfalto aqui da rua São João ainda não saiu, a chuva está chegando, isso não é culpa do neném do Lope não, o neném do Lope já tirou o seu compromisso, isso agora é o prefeito, manda prefeito! Ai ai, 10 horas da madrugada né, vou ali ver como que minha pietra tá, oh, vou ver se ela é pra cima velho, não é doidão, oh Lúcia cheguei, hoje é festa, se estou, é que pode rapaz, a gente parado nos cantos acaba só tossindo perto da gente, tossindo direto, tossindo, deixa te latir cachorro, que abre cachorro para latir, é só tossindo, Eu disse, meu filho tem remédio pra isso aí, ele disse o que é, eu disse, toma um vídeo de laxante, se tá mais laxante presta não, não presta, eu duvido você tossir, depois você toma esse remédio, ei, ei, de primeiro chegar no mercantil com 200 contos, a gente comprava arruma de coisa, agora com essa carestia toda, ninguém compra quase nada rapaz, tacaram o arroz, tacaram a farinha, tacaram a carne, tacaram a mandioca, tacaram até os ovos, Rapaz, eu tava ali, era um cabo, uma tosse desgraçada perto de mim rapaz, aí disse, rapaz, qual remédio bom pra tosse, hein, diga-se o que é meu filho, você tomei esse vídeo de laxante viu, disse, não, mas laxante pra tosse não presta não, não presta é, eu duvido você querer tossir depois de tomar isso aqui viu, pra você ver o estrago grande que acontece. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus